Bem-vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com o Castor Store pessoal. Bom galera, vamos começar uma série nova de invasão, porque eu estou curtindo muito jogar invasão, então vou fazer a série de invasão, beleza? Depois que a gente perder essa invasão, a gente vai para um de conquista, que é conquistando os cristalzinhos, beleza? A última a gente perdeu, a gente ficou com 28 hordas, a gente segurou 28 hordas, então vamos tentar uma meta dessa vez de pelo menos 40 hordas. Será que a gente consegue 40 hordas? Agora eu estou treinado, vocês deixaram várias dicas, eu fiquei um pouco mais experiente, eu acho que vai dar bom 40 hordas, beleza galera? Bora lá então, vamos iniciar um novo jogo aqui. Bom galera, se possível já deixa o like para ajudar a recuação, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos de Castor Store e muitos outros jogos. Não soube se não, porque eu estou gravando só Castor Store mesmo, mas ative o sininho aí, beleza galera? Bom, vamos lá pessoal, já vamos coletar aqui madeira, eu vou fazer uma edição diferente também, tá pessoal? Comecei o primeiro episódio, vai ser início, eu vou mostrar as coisas que eu estou fazendo, mas conforme for indo, eu vou colocar só para vocês verem suas hordas, tá ok? Como é o primeiro, comecei agora, eu vou mostrar como que a gente vai fazer mais ou menos aqui a base do nosso, do, da nossa defesa, ok? Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos, aí vai o, conforme for indo, os vídeos vão ficar mais dinâmicos, beleza? Por enquanto vamos, vamos filmar aqui, beleza? Tem muita coisa galera, dessa vez aqui o mapa é um mapa grande, velho, não, médio, se não me engano é um mapa médio, então vai ter bastante coisa para a gente fazer aqui, bastante coisa para a gente pegar, vai ser muito interessante, cara. Tomara que a gente consiga segurar, pelo menos, pelo menos, deixa eu fazer aqui, pelo menos 40 hordas, eu quero 40 hordas. Deixa aí nos comentários se vocês acham que a gente vai conseguir, se a gente vai conseguir, beleza? Bom, como a gente pode perceber aqui, estamos todos vulneráveis, todos vulneráveis, mas, mas, me parece que se você tapar um lado, nos comentários disso, e colocar a porta no outro, ele só vem, os corruptions, ele só vem do lado que está a porta, né? Então, vamos fazer, vamos basear a nossa estratégia nessa informação aí, a gente pode pôr ele escavar, galera, mas eu vou fazer algo bem fininho, ah, podemos fazer até, acho que vamos fazer aqui isso. Beleza, galera, eu vou fazer aqui mesmo, eu quero um negócio bem fininho, que é para eles explorar o máximo possível de ferro e ouro, tá? Eu acho que fazendo fininho assim eu ganho uma velocidade, sabe? Eu acho que pega mais rápido, tanto ferro quanto ouro, né? Bom, já deixa eu fazer rapidamente aqui as fornalhas, fornalhas, como a gente tem um espaço bem, bem maneirinho, eu vou tentar não fazer as coisas apertadas, como eu fiz no último. Se bem que parece que já está apertado, né? Mas tudo bem. Aqui e aqui, ok? Prontinho. Vamos fazer uma tesca aqui, galera, com uma base de pedra, ok? Com uma base com pedras. Isso aqui, pessoal, vai ser para colocar onde a gente guarda os kits, né? Vamos pôr aqui. Aí. Beleza. Pronto, galera, já fizemos, basicamente, já colocamos com tudo que a gente precisa de início. Tudo que tinha para pegar a gente já começou a farmar, né? Ouro, ferro, pedra. Ah, está faltando graminha. Sem graminha não vai dar não. Então vamos pôr graminha também. Bom, agora eu acho que já foi tudo, né? Acho que com isso aqui, a gente fechou o leque de coisas que poderíamos coletar. Bom, deixa eu já fazer um esqueminha aqui. Acho que vai ficar legal. Não vai adiantar nada isso aqui, tá, galera? Mas é só para os bichos não virem desse lado. Quero que eles venham do outro. Aí, beleza. Quero que eles venham daqui, pessoal. Eles vindo daqui, eu acho que vai facilitar para a gente a nossa defesa. Estou esperando que seja assim, né? Espero que seja assim. Bom, beleza. Seis minutos. Temos muitas coisas ainda para fazer. Podemos colocar mais stockpiles, talvez. Talvez possamos colocar algumas stockpiles. Vai ficar bem legal. Aí, aqui, mais quatro. Fechou, mano. Agora só depende dos bricktons. Vamos trabalhar, bricktons. Muita força aí. Beleza, galera. Já fizemos a nossa primeira fornalha aqui. Agora vamos colocar para produzir um quina e dois quina. De início, vamos só de quina. Beleza, galera? Vamos começar com quinas. Vamos três quinas. Porque de início, eu acho que quina é melhor. Depois, mais para o fim. Eu acho que o arqueiro acaba funcionando com mais que os quinas. É claro que a junção dos dois é o ideal. Mas, mais para o fim, eu prefiro mais arqueiros do que quina. Mas, de início, vamos com bastante quina. Beleza, galera? Aqui, as primeiras horas são bem tranquilinhas de segurar. Então, eu acho que fica bem de boas. Bom, conseguimos aqui spawnar mais um bricktons. O topo. O topo. Seja bem-vindo, topo. Tomara que você trabalhe muito, mano. Muito. Pegue muita pedra para nós. Pegue muito ouro. E seja feliz. E vive o resto de suas vidas. Bom, galera. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo agora aqui. Eu estou colocando uma base, galera. Para quando os bricktons forem pegar os equipamentos. Eles não derramarem terra e ficar crescendo, tá? Se está em cima disso aqui, a terra não cresce. Pelo menos antes não crescia, né? Só se mudou alguma coisa no update. Mas isso a gente vai ver. Conforme for jogando, ok? Beleza. Dois minutos para a primeira wave. Bom, pessoal. Já fizemos aqui o primeiro murinho, né? Eu sei que os corruptions vêm pelas árvores aqui. E acabam se jogando aqui para baixo, ok? Mas eu acho que... Vamos ver se esse murinho vai funcionar. Para fazer com que eles venham por aqui. Se bem que esse negócio aqui ainda não abaixou o suficiente. É. Eu acho que... É. Nessa primeira ordem aí, eles vão vir de qualquer... De qualquer lado, né? Vem para cá. Pega, pega a tua armadura. Não, 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 cara. Poxa vida. Precisa de um cara limpo. Vem, 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 vem. Pega aqui. Caraca, cara. Vocês são teimosos. Pega. Aí. Boa. Vem cá. Pega aqui. Boa. Aí. O Krouta e o Blush vai fazer a nossa defesa da primeira horda. A primeira de 40, hein, galera. Vamos segurar 40, 40 horda. Um sonho? Talvez. Mas vamos tentar. Vamos tentar, né? Não custa nada tentar. Então bora. Pega de tudo aí que tem de recurso. Precisa limpar essa parte ali, galera. Precisa limpar aquela parte. É, eles vêm vindo por aqui ainda. Ups, que droga. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Beleza. Parece que o muro não foi suficiente, não é mesmo? Vamos os dois bater no mesmo. Os dois no mesmo. Boa. Na verdade é que fiz o muro errado, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Vamos aproveitar essa testa aqui. Vamos colocar aqui assim ali. Acho que agora. Acho que agora vai ficar legal. Beleza. Derrotamos o primeiro. Só mais um. Boa. Boa, 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 moleque. Aí, tem um pilão. Vem cá, garotos. Devolva elas cositas. Prontinho, galera. É, a primeira horda é bem de boa, mano. Bora lá agora. Bolar uma ideia, mano. Primeiro a gente vai precisar esperar a próxima horda pra ver se esses... As muretinhas que a gente vai colocar aqui irá fazer com que eles não venham por essa parte e sim por essa outra aqui, que é o que eu tô querendo, né? Mas, temos que esperar pra próxima horda. Beleza, galera. Aqui fizemos um muro de três. Três de grossura. Na verdade, foi quatro aqui e três aqui, né? Então, não pode ficar assim, não. Vamos colocar quatro aqui também pra ficar igual. Beleza, então já fizemos aqui um belo trabalho. Ih, aqui, cara. Dá prioridade pra isso aqui, galera. Hi. E um minuto aqui pra vir a próxima hordinha, que eu acho que vai ser bem tranquila. Só que, antes disso, eu preciso acabar isso aqui, galera. Eu preciso colocar os bloquinhos aqui pra fazer o teste, né? Se eu não conseguir fazer esse teste nessa horda, vai ficar complicado pra mim fazer a estratégia. Eu preciso que coloque aqui pra forçar o ataque deles por esse lado aqui. Vamos, gente. Por favor. Ei, não, cara. Volta lá! Oh, meu Deus. Ele ficou chateado e vai enfiar isso aqui no outro canto. Isso não é bom, não. Isso não é bom. Opa. Beleza. Já pega aqui um equipamento, amigo? Você já pega um também? Beleza. Pegou. Pegou também. Você já pega um também aqui? Nossa, os caras... Eles vão dar a volta. Não, não. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de sacanagem comigo, galera. Eles vão dar a volta. Lá no inferno, velho. Nossa, eu vou ter que levar os guerreiros pra lá, velho. Vou ter que levar os guerreiros pra lá que vai dar treta aqui, ó. Não! Seus animais! Olha lá, velho. Olha lá. Eu sabia. Eu sabia. Vem. Vem, gente. Não, não. Mete porrada. Vai, mete porrada. Mete porrada. Boa. Agora mete porrada nisso aqui. Vai, todo mundo no mesmo. Vai. Vai, vai rápido. Vai, todo mundo no mesmo. Meu Deus. Cabeças de ovo, viu, galera? Cabeças de ovo. Boa. Boa, garotos. Aí. Cara, esses... Nossa, esses foram muito cabeçudos, né? Moral mesmo. Foram muito cabeçudos. Bom, tomara que agora a gente force eles virem por esse lado aqui, mano. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Bom, galera. Meio que eu já tenho um esboço aqui de como vai ser a nossa proteção do castelo, né? Vai ser de três muros. E... Opa, cadê? Sumiu aqui. E eu acho que vai ficar mais ou menos assim mesmo. Daí em volta eu vou colocar aquelas... Aquelas wards de sentinelas vermelhas de ataque, né? Que é pra proteger bem. Pelo menos eu acho que vai proteger, né? Ok? Deixa eu ver como que tá a proteção aqui embaixo. Vai demorar um pouco, né, galera? Eu preciso de mais bricktons pra facilitar no trabalho aqui. Mas isso não vai ser agora. Eu deixei ela fechada, essa task, tá, galera? Por enquanto ela tá fechada? Porque minha prioridade não é ela agora, tá? A prioridade é acabar esse muro aqui. Enquanto a gente vai farmando, né? Vai fazendo as outras coisas. Inclusive eu preciso continuar trabalhando aqui com... Com os kits, né, de guerreiros. Vamos por mais uma aqui. A gente tá na hora de começar a fazer arqueiro, tá, pessoal? Beleza. Então é isso aí. Vou continuar aqui a fazer... Cara, tentar acabar aqui a construção do nosso castelinho. 27 segundos, galera. Vamos colocar os bonequinhos aqui. Agora pra pegar as armaduras ali, mano. Vamos pegar a armadura aqui. Para aí, para aí, para aí rapidinho. Ele tava trabalhando. Ele tava trabalhando. Eu impedi que ele acabasse o serviço. Aí, pega aí. Pega aqui, pega aqui, cara. Pega aqui, mano. Vamos ver aqui mais um. Vamos pegar mais um guerreiro aqui, galera. Aí, beleza. Ah, eles vão vindo por aqui mesmo, ó. Eles vão vindo por aqui mesmo. Então é isso que a gente tava querendo. Atacar. Não, não. Ataca aqui, gente. Ataca aqui. Oh, meu Deus. Estão quebrando nossas portas. Meu Deus. Ah, treta aqui. Não tô vendo birosca nenhuma, galera. Só tô vendo o pau comendo. Meu Deus. Tô enxergando nada. Eu acho que o topo e o oro tá bem, mano. Eu acho que eles estão bem. Meu Deus. Os caras estão destruindo nossa porta. Bom, galera. Funcionou, hein? Eu acho que eles vão vir só por esse lado aqui, mano. Então agora a gente já pode focar a nossa estratégia desse lado. E apenas desse lado. Boa. Vai, 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 vai. Eu acho que eu quero, você já pode devolver tua. Aí, beleza. Beleza. Ok. Defendemos mais uma wave. Na verdade foi a terceira, então ela veio bem fraquinha. Mas, é, já começou, né, galera? Já começou. Eu tô pensando em... Ah, preciso colocar mais stockpiles, galera. Vamos criar uma task aqui. Dá uma aumentadinha nas stockpiles. Que é importante. Vai ser importante pra gente aumentar aqui. Ok? Beleza. Vamos dar uma prioridade. Vamos deixar no médio a prioridade dessa task aqui. Porque é o portão, né? Então. Quebrou. Quebrou. Quebrou tudo aqui, gente. Eles são fissurados por porta. Eu já vi tudo. O negócio deles é porta. Aí dá pra fazer mais um bricktons. O nosso oitavo. E a coisa tá ficando melhor agora, né? Tá ficando mais interessante. Pra gente. Beleza, galera. O que a gente tava fazendo aqui? Ah, dá pra acabar aqui, ó. A task de proteção da nossa muralha. Vamos continuar aqui, então, galera. Bom, galera. Eu fiz um... Mais algumas coisas aqui, né? Eu tô querendo encher de tábua aqui essa parte de trás pra pôr as catapultas. Só que eu não tenho certeza se essa catapulta consegue... É... Consegue ficar... Consegui construir catapulta em cima de... De madeira, mano. Então eu vou... Pra me assegurar melhor, né? De que isso funciona. Eu não vou 100% nisso, então eu vou colocar umas duas catapultas nesta área aqui mesmo. Beleza? Bom, vamos ver. Dois minutos pra próxima horda. A construção está bem lenta ali, né? Devido à falta de... De pedra. Tá bem tenso ali, mano. Bom, mas eu acho que vai... Eu acho que vai ficar tranquilo. Eu acho que vai dar tranquilo pra acabar isso aqui. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá médio. Vou pôr low. Que é pra maioria vir pro... Que está high. Opa, tá high. Tem que ser high aqui. Aí, boa. Tem que ser high. Então, vai ficar... A minoria vai ficar ali fazendo... Trabalhando com... Com buraco. E a outra parte vai vir aqui... É... Colocar os pedregulhos. Que é o que tá tendo em maior quantidade aqui, né? Tá quase cheio. Então precisam acabar logo com... Com essas pedras, ok? Aí, pessoal. Beleza. Ficou bem bonitinho aqui. Espero que fique funcional, né? Não ficar funcional, eu vou chorar. Vamos ver. Cadê você, catapulta? Espero que dê também o tamanho ali, né? Vai dar pra pôr umas duas... Ah! Vai dar sim, galera. Ô, beleza, hein? Eu acho que eu vou deixar só duas. Pra gente ter espaço pras bombas e etc. Vou pôr até um pouco mais pra frente aqui. Belezinha. E daí a gente dá uma melhorada... É na... No espaço, né? Que a gente vai ter aqui em cima, ó. Beleza. 1 por 4. Bem massa, galera. Ficou bonitinho aqui. Eu acho que ficou legal, cara. Ficou bacana. Ficou muito bacana. É... Agora, né? Tem que... Tem que esperar acabar ali na frente. É... Fazer tudo bonitinho. A nossa proteção inicial. Pra conseguir... É... Vim aqui pra essa outra parte. Beleza? Bacaninha. Já vamos colocar aqui também os... Os barris, né? Que é pra... Ok? E vamos fazer uma task, galera. De túnel, tá? Pra gente dar uma minerada aqui nessa montanha. Eu não sei se vai dar certo isso aqui, né? Já vai sair direto nas árvores, tá ligado? Pode ser que complique um pouquinho. Mas beleza. Tá feita aí a task. Opa! Nossa senhora, gente. Eu esqueci. Os bichos vêm vindo. Os bichos vêm vindo. Não, Lucas. Que merda, cara. Pescagada, galera. Pescagadona ainda. Pescagadona da grande. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Nossa, ainda bem que eles foram direto ali pro... Pra porta, mano. Eles tem um negócio com porta, viu, galera? Que meu Deus do céu. O negócio deles é porta. Arqueiros ali em cima. Meu Deus, cara. O que eu tava fazendo, Lucro? Vem aqui vocês três. Meu Deus. Estão fuzilando minha construção. Não. Limpar isso aí, gente. Caraca, tem bonequinho pra todo lado ali, galera. Putz assusto, galera. Do nada veio... Caraca, mano. Não tinha visto que tava assim, não? Tempo. Não preste atenção no tempo. Ainda bem que eles gostam de uma porta, né, galera? Ainda bem que eles gostam bastante de uma porta. Nem é pouco não. É muito. E eles vieram direto pra porta. E isso foi o que salvou um pouco aí a nossa... Os nossos Brickchons. Caraca, deixa eu refazer aqui. Porque ferrou, né, galera? Esse cara ferrou a porta de novo, mano. Já quebraram umas par de vezes essa porta. Na próxima, com certeza, vem Minion Grande, cara. Com certeza. Preciso... Precisamos ficar espertos, hein? Isso tinha que ser acabado urgente, velho. Isso que é o problema. Isso que é urgente. Isso que é urgente. Isso... O Medium... Beleza. Deixa eu ver aqui, galera. Preciso fazer um pouco mais de... Será que guerreiro? Acho que eu preciso de mais arqueiro, viu, galera? Fazer mais dois arqueiros. E bora, mano. Tomara que eles acabem... Acabem rápidos aqui, velho. Isso aqui precisa ficar pronto rápido. Daí a gente pode colocar algumas sentinelas aqui na parte de cima, né, galera? Essa tesca eu já posso excluir. Bom, acho que o vídeo vai ficar muito longo, mano. Eu vou finalizar ele por aqui, então. Pra que ele não fique muito estento, beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pra quem assistiu. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um comentário aí também que eu vou estar lendo e respondendo. E é isso aí. Valeu. Fui. Fui.